E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Sexo e Destino. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Olá meus amigos, mais um estudo nosso aqui do livro Sexo e Destino no capítulo 9 da segunda parte. No nosso livro, a página é 266 e que essa segunda parte é justamente essa mudança dos personagens a partir da reflexão íntima. Nós precisamos desenvolver em nós a vontade de querer se conhecer, de fazer uma reflexão, porque muitas das vezes nós fazendo a nossa reflexão, mas justificando os nossos erros, os nossos defeitos, dando nome a outras pessoas que são culpadas por isso. E a gente percebe que as pessoas crescem, como a gente está vendo aqui na prática esses personagens, quando, fazendo essa reflexão interior, não coloca nomes de culpados, apenas assumem as suas decisões, as consequências, se enxergam e a partir daí faz essa nova trajetória. Então é muito importante que a gente se enxergue como somos, nos conhecemos realmente como somos, sem querer justificar o nosso erro, sem querer justificar a condição que nós nos encontramos, mas sim sabedores de que há misericórdia sempre e quando a gente quer mudar, quer evoluir nessa visão de evolução espiritual, os espíritos nos ajudam. Nesse momento do capítulo, André Luiz está no mundo espiritual, nessa colônia chamada Almas Irmãs, onde o Félix, que é o mentor desse livro, que é o responsável pela orientação e pelo planejamento reencarnatório de todas essas duas famílias, ele comanda lá essa região, que tem o objetivo de ajudar as pessoas na reeducação sexual. Então André Luiz continua aqui na página 266, falando assim, Enquanto nos detínhamos em caminhada agradável, Belino prosseguia informando que todos eles, depois de suficientemente instruídos, são recambiados ao domicílio terrestre, onde reencarnam nos ambientes em que faliram e tanto quanto possível nas equipes consanguíneas que lhes impuseram prejuízos ou que lhes sofreram os danos. Então, isso não é castigo, mas isso é até para aproveitar a oportunidade para que todos se refaçam. Então, se nós, na nossa família, temos essas questões do sexo desregrado, que a gente leia esse livro com o olhar atento, que a gente leia o livro Sexo e Obsessão, para poder, assim, dar um direcionamento melhor às coisas. Se a gente convive, você que está nos ouvindo, se você convive com alguém, ou se você é assim, com essas questões sexuais tão em desalinho, que releia esse livro, que se apegue às orações, que se perceba, porque o sexo, ele é maravilhoso, super benéfico, quando é aproveitado de forma correta. A própria Joana de Anjos fala muito bem sobre essa questão, que o sexo em si, com o amor, com a parceria, com a intenção de união, ele é uma troca de fluidos. Ele é praticamente, ele é um passe, né, de refazimento, de acolhimento. E, como ela diz, o sexo, pelo sexo, o animal, ele é apenas uma questão animalesca. Então, que a gente procure estar nessas vibrações do sexo, mas de uma forma de harmonia, de progresso espiritual. E aí, o André Luiz continua, que no Almas Irmãs, que é a instituição, no mundo espiritual, obtinham a láurea do conhecimento. Na terra, volviam a aplicá-lo, através das dificuldades e tentações da faina material, que nos comprovavam a assimilação das virtudes adquiridas. Apresentando-nos praças graciosas, ou apreciando aspectos da paisagem, Belino compareceu às finalidades do educandário aos centros de cultura superior existentes no mundo, que conferem títulos acadêmicos para o exercício de funções determinadas dentro da especialização profissional, e confrontou a arena terrestre com a esfera da prática, em que os alunos diplomados são impelidos às experiências e aos encargos que lhes fixam. O mérito ou o demérito. Ali, a mente se rearticulava, aprendia, refazia, restaurava, mas, de modo geral, sempre no objetivo de retornar ao mundo, a fim de incorporar em si mesmo o valor das lições recebidas. Acrescentou que, a não serem as reencarnações compulsórias, por motivos prementes, o problema do regresso requeria considerações específicas e preparações adequadas, razão pela qual muitos companheiros do almas e irmãs se corporificavam na terra com programas domésticos pré-estabelecidos, de maneira a hospedarem com os seus próprios recursos genésicos os colegas afins. Dali do estabelecimento, esses colegas que se lhes indicavam na posição de filhos para o futuro, os resguardavam e defendiam, até a ocasião em que eles fossem possíveis mergulhar no berço terreno, constituindo-se, dessa forma, famílias inteiras em edificações e provas redentoras que, no fundo, representavam espiritualmente o trabalho do instituto entre os homens, qual ocorre a múltiplas organizações congêneres e a numerosas associações outras, consagradas à regeneração e ao progresso da alma, nas esferas de ação espiritual que circundam a terra. Então, olha, percebam a preocupação, no sentido da preocupação, no sentido assim, da visão, do acolhimento, de gerar recursos para que todas essas pessoas que faliram através do sexo, que elas se recuperem. E é sempre um ajudando o outro. E nós estamos vivendo um modismo sexual muito grande que, em algum momento, nós vamos ter que dar conta sobre isso. E aí, ele continua falando. Aquele hospital escola qualificava-se, dessa maneira, na condição de posto avançado da espiritualidade construtiva, sustentando permanente contato com a vida humana. Cada individualidade reencarnada, com vínculos no almas irmãs, ali se encontrava convenientemente fichada, com todo o histórico do que está realizando na reencarnação obtida, no qual se lhes vê o balanço dos créditos conquistados e dos débitos contraídos, balanço esse que é examinável a qualquer momento, para efeito de auxílio maior ou menor aos interessados, segundo a lealdade que demonstrem na desincubência das obrigações a que se empenharam, e conforme o esforço espontâneo que revele na construção do bem geral. Então, toda vez quando a gente se move para o bem, para a construção do bem, tudo isso é levado em conta. E essas questões sexuais, elas fazem parte do nosso organismo e dos nossos conflitos, mesmo porque, quando analisamos a história, nós vemos o quê? Tantas castrações, tantas confusões na área do sexo, tantas perturbações, que acaba o quê? Que todos nós somos envolvidos nessas questões. Mas, estudando esse livro, e como eu já falei, recomendo o livro Sexo e Destino, Sexo e Consciência, que são livros editados lá pela Mansão do Caminho, esse livro Sexo e Consciência, eles fizeram apanhado de tudo que já foi falado de sexo, pela Joana de Angeles, então eles reuniram todos, tudo que ela falou, tudo que ela explicou, e reuniram nesse livro Sexo e Consciência, que eu realmente recomendo a todos, e o livro também Sexo e Obsessão, que nós já esmiuçamos em programas passados. E aí o André Luiz continua, Indaguei de Belino, que se conhecia a média geral de aproveitamento na comunidade, e ele informou que sim, acentuando que, em 82 anos de existência, o Almas Irmãs, que detinha habitualmente uma população oscilante de 5 a 6 mil pessoas, apontava no coeficiente de cada 100 estudantes, 18 vitoriosos no compromisso da reencarnação, 22 melhorados, 26 muito e perfeitamente melhorados, e 34 onerados por dívidas lamentáveis e dolorosas. Gente, olha que interessante, esse Almas Irmãs, ele tinha 82 anos de existência. Por quê? Porque nós estamos vendo que as questões sexuais, elas têm aumentado bastante. E eu não sei quantos habitantes tem lá agora, devido a essa abertura sexual, e da maneira que tudo está de uma maneira muito complexa. Então, ele faz aqui, tinha 6 mil pessoas lá, Então, de cada 100 estudantes, olha o percentual, de cada 100, 18 pessoas são vitoriosas no compromisso da reencarnação, 22 melhorados, 26 muito e perfeitamente melhorados, e 34 onerados por dívidas lamentáveis e dolorosas. Então, isso é um índice muito alto. E aí, nós precisamos rever em que, se nós, na nossa área sexual, na nossa psique, onde nós estaríamos dentro deste padrão aqui, que ele está fazendo de percentual. E aí, ele continua falando assim, A minha nova inquirição sobre se os fracassados eram readmitidos, informou que ninguém na Terra consegue avaliar a expectativa, a ternura, o esforço e o sacrifício com que os amigos desencarnados torcem, pelo triunfo ou pelo aprimoramento parcial dos afeiçoados em serviço no mundo. E nem imaginar a desolação que lhes sacode o ânimo, quando não conseguem abraçá-los de volta, mesmo ligeiramente renovados para o suspirado convívio. Noticiou que os companheiros em malogro positivo, após a desencarnação, passam automaticamente às zonas inferiores, onde, por vezes, ainda se demoram por muito tempo, em desequilíbrio ou devassidão, conquanto nunca percam o devotamento dos amigos ali domiciliados, que intercedem por eles, junto a colônias dedicadas a outros tipos de assistência. Sabia, porém, de casos pertinentes a vários rematriculados depois dessas refregas. Em compensação, exaltou os prêmios atribuídos aos vencedores, os aprendizes que se laureiam através do aproveitamento substancial dos recursos fornecidos pela organização. Aí, se honram com ademiráveis oportunidades do trabalho em instâncias superiores, conforme os desejos que expressam. Nesse parágrafo, a coisa mais legal da gente perceber é quando eles falam como esses amigos espirituais torcem por nós. E há o menor sinal nosso de pedir ajuda como eles veem em massa nos ajudar, nos fortalecer, para que a gente, através do raciocínio, da avaliação, a gente faça essa reprogramação de futuro espiritual. E aí o André Luiz continua. Atingiramos, entretanto, cumprido o agregado de edifícios, nos quais Andrade informou estarem localizadas diversas atividades de instrução. Iniciamos vistoria afetuosa. Os salões de aula comoviam pelas revelações e os professores pela simpatia. O sexo, por tema central, merecendo o maior apreço. Os alunos contemplavam gravuras e croquis que configuravam implementos do sexo com o interesse carinhoso de quem se internece ante o colo maternal e com a atenção de quem agradece concessões divinas. todos nos acolhiam denotando cordialidade sem que a nossa passagem lhes alterasse a aplicação. Contudo, é de se alientar a emoção que me empolgava ao observar o crescendo de veneração com que o sexo era homenageado nas diversas faculdades de ensino, pesquisado e enobrecido em cadeiras diferentes. Então, o sexo, ele faz parte da nossa intimidade espiritual, material. E nós precisamos pensar, entender, compreender porque ele é ou faz-nos bem ou ele pode ser a porta da perdição. se nós olharmos e sentirmos com a visão material ou com a visão de progresso espiritual. Veja que aqui eles não estão falando em momento nenhum de castração sexual, de sacrifícios, absolutamente, apenas de compreensão. E aí, veja que ele fica assim bobo, né, dessa homenagem, nessas diversas faculdades sobre o sexo. E ele diz, matérias professadas em regime de especialização, cada qual atendia em construção à propositada. Sexo e amor, sexo e matrimônio, sexo e maternidade, sexo e estímulo, sexo e equilíbrio, sexo e medicina, sexo e evolução, sexo e penologia, e outras discriminações. Então, veja a quantidade de assuntos pertinentes ao sexo. Então, o próprio André Luiz fica assim, bobo com essa situação toda, né. E aí, ele continua, disse Andrade que todas as disciplinas são frequentadas por grande cópia de alunos e tentando saber em quais delas se inscreviam o número mais extenso, vieram a saber que os assuntos de sexo e maternidade e sexo e penologia retinham proeminência franca. O primeiro reúne centenas de criaturas que se endereçam aos ajustes de lar na terra. E o segundo, enfecha enorme quantidade de espíritos conscientes que examinam a melhor maneira de infligirem a si próprios determinadas inibições para se corrigirem de hábitos deprimentes no curso da reencarnação a que se dirijam. Muitos chegam a deixar escritas nos arquivos da casa as sentenças que lavram contra si mesmos antes de se envolverem nas provações que consideraram necessárias ao aperfeiçoamento e felicidade que demandam. E aí a gente vê, Berenice, que felicidade no André Luiz de falar isso, né? Porque a vida que renasce com determinadas inibições na área do sexo, né? A gente faz determinadas buchas que não encontram e a gente na visão materialista eu vou procurar uma resposta material. Mas quando há essa possibilidade não é que eu vou falar assim ah, mas exatamente não. Mas eu vou abrir a possibilidade. Será que na vida espiritual eu não pedi tal redução, tal inibição, tal situação para evitar que eu crie mares maiores com o uso, né? de uma energia que é a energia sexual que eu ainda não sei usar direito. Então, a gente já vai tendo uma abertura e isso é consolador, né? Eu vou ver que não é uma tragédia e vou aprender até que eu posso canalizar essa energia de várias maneiras. Olha que coisa boa para todos nós, né? E ele continua. Tornavam-se as elucidações de Berino cada vez mais interessantes e refletia de minha parte na extensão das obras da cidade espiritual em que me achava há 15 anos longe de conhecer-lhes todos os monumentos e benemerência e cultura quando alcançamos a residência do diretor. Isso é interessante porque às vezes eu falo até de bairro, né? Você mora num bairro e não sabe o recurso que tem no bairro aí você vai no outro aí reclama do trânsito do tempo que perdeu e no local que você mora você tem recurso. E aí vamos olhar a casa espírita que nos acolhe. Será que a gente conhece todos os recursos que aquela casa espírita pode nos oferecer? Ou a gente entra marca ponto faz o que tem que fazer e daqui a pouco sai? Porque é muito interessante como é que eu vou saber isso, gente? Através do estudo, sim. Mas através do contato com os companheiros. Vamos procurar os companheiros que chegaram antes, os mais velhos. Vamos saber a história da fundação da casa. Como é que foi, né? Por que que foi? Quais são as diretrizes espirituais daquela casa? Qual é a proposta de trabalho daquela casa? Pra quê, gente? Não é só pra... Não é pra eu ficar... na fofoca, não. É pra eu saber na hora da minha dor como é que eu posso acionar aquela casa pra me ajudar. E na hora da dor do outro eu poder dar uma orientação, eu poder dar um encaminhamento. André Luiz tava há 15 anos e ele não sabia que havia esse instituto, esse departamento, né? Exatamente. E ele continuou. Félix, em companhia do irmão Regis, que nos apresentou por substituto eventual dele, acolheu-nos amavelmente. Olha que interessante, né? Nós vemos aí uma hierarquia, mas sempre ninguém trabalha sozinho. O Félix em companhia do Regis. O Regis, ele está apto a ficar o quê? No lugar do Félix, caso aconteça alguma coisa. Ou seja, a gente vê sempre o espírito trabalhando em conjunto para que o trabalho não sofra nenhum dano caso aquele que esteja no comando não esteja disponível. E aí tem o Benino que dá as explicações da cidade, o recepcionista, né? É o público-eleite da situação. Exatamente. E aí o André Luiz fala não parecia o amigo que se me apecanava no Rio para compartilharmos o trabalho. Reverenciado e querido, era ali distinguido dignatário do conhecimento superior a quem a administração de nosso lar delegara responsabilidades lutosas, dirigente, comandante, pai e irmã. O ambiente do gabinete em que nos alojara afetuoso ressumava simplicidade sem negligência, conforto sem luxo. Vamos parar por aqui, Berenice, que eu acho que já tem elementos para a gente parar, para a gente encerrar no programa e ver o seguinte, quando ele vê Félix na posição que ele era, eu acho, meu Deus, mas era aquele espírito que lá no Rio de Janeiro estava envolvido, ajudando naquele trabalho para aquela complicação toda e com aquelas pessoas, porque Félix estava em contato e ligação com pessoas bem complicadas no campo moral. E o segundo aspecto que ele fala é a simplicidade do gabinete, o gabinete era uma sala para atender a trabalho, não era um espaço para agasalhar capricho e vaidade. A gente tem que olhar muito, porque a gente é igual, todo mundo é igual, então não há de ser um luxo material que vai fazer a diferença entre nós, ele fala, simplicidade sem negligência, conforto sem luxo. Então, o que a gente pensa assim, nos nossos locais de trabalho, nos nossos lares, em termos de ser algo que atenda às nossas necessidades, não como um movimento para eu achar que eu sou melhor ou pior em função da ostentação, em função de alguma questão material, é muito sério. A casa espírita, ela vai ser vista pela utilidade, pela fidelidade a Jesus, não pela sua configuração material, que ela seja muitas vezes pobre de luxo, mas rica de utilidade de serviço ao bem. Vamos pensar nisso? Muita paz. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.